Brasil intensifica ações para combater o tráfico de pessoas. Foi lançada a campanha Coração Azul, que visa mobilizar a sociedade contra esse tipo de crime. O símbolo representa a tristeza das vítimas e lembra a insensibilidade daqueles que compram e vendem seres humanos. A ideia é de que mais pessoas tomem consciência, denunciem e permitam ao Estado articular ações de repressão e de proteção às vítimas. Segundo o Ministério da Justiça, há mais de 2 milhões de pessoas traficadas no mundo. Somente no Brasil, nos últimos anos, foram investigadas 514 denúncias de tráfico de pessoas. Mais informações em www.mj.gov.br. Legenda Adriana Zanotto